A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, essa mucosa que fica abaixo dos olhos, aqui na pálpebra inferior. O produtor identifica os animais acometidos a partir de alguns sinais, a exemplo do lacrimejamento. A conjuntivite pode ser uniu ou bilateral nos dois olhos. O acúmulo de sujeira ao redor dos olhos e o animal também vai tender a ficar mais com os olhos fechados, porque arde bastante. Quando ele pegar aquele animal e for observar a mucosa ocular, ele vai ver a mucosa quase em cor de brasa. Isso é um sinal de conjuntivite. Então ela acomete muitos animais, aqui no centro de São Paulo, principalmente na época seca, em que você tem um acúmulo de poeira, uma redução da lubrificação dos olhos por causa da escassez de umidade ambiental. Então vai acometer muitos animais ao mesmo tempo, mas ela tende a regredir espontaneamente, sem haver necessidade de tratamento. Alguns animais podem evoluir para um acerato conjuntivite, que é o aparecimento daquela mancha branca sobre os olhos. Essa mancha branca tende a se expandir, então normalmente não haverá uma regressão espontânea quando você tem acerato conjuntivite. E haverá necessidade do produtor realizar um tratamento com antimicrobiano, principalmente tetraciclinas. Se essa ceratite não for tratada, o olho tende a se romper e a extravasar o seu conteúdo. No momento que você tem o extravasamento do conteúdo do globo ocular, aí aquela cegueira é irreversível. Mas até o momento em que existe uma ceratite, mesmo que ela esteja tomando todo o globo ocular, com o tratamento preconizado que é a base de tetraciclina, a visão tende a ser restabelecida. Como uma forma de prevenção, a gente pode reduzir a poeira ambiental, limpando os apriscos com mais frequência. E existe também vacina, só que essas vacinas não são tão satisfatórias em termos de controle, porque são cepas diferentes das bactérias em diversas regiões do Brasil. Então o foco mesmo da prevenção é dar-se principalmente a nível de limpezas e de aprisco.